Opa gente, como é que vocês estão? Aqui é o Vilmar, dono do canal Cartola Total e eu recebi o convite do meu grande amigo Matheus Batista para escalar um time bons e baratos aí para vocês. Antes disso rapaziada, já vai deixando aquele like maroto no vídeo para ajudar o grande Batista, o grande Cartola Master. Muito boa gente, o cara já está comigo já faz uns 3 anos nesse YouTube de meu Deus. Amizade verdadeira rapaziada. Se gostarem do time, se gostarem do meu jeito de escalar, passem lá no meu canal e se inscrevam. Cartola Total, vai ter na descrição. Beleza rapaziada? Agora sem enrolação, vamos escalar esse time barato e para vocês. O goleiro Douglas do nosso querido Bahia, ano passado era mito, esse ano ainda não mitou. Uma hora vai ter de mitar, eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense pode ser uma boa. O Thiago Carleto é um cara que finaliza bastante de fora da área, chega com bastante perigo. O time do Atlético em si é um time que finaliza bem. Eu acredito que possa dar trabalho para o nosso querido Douglas Friedrich e ele pode pontuar bem aí. Beleza rapaziada? Lembrando que eu quero falar para vocês a respeito do que eu penso da valorização também. Dizem que a média rapaziada é você escalar jogadores que tem uma boa média com relação ao seu preço. E de fato isso faz sentido. O problema é que não adianta rapaziada. A única verdade absoluta para valorizar é escale jogadores que você acha que vai pontuar. Se os caras pontuarem, eles vão valorizar. Beleza? Então não se foque mais em ganhar cartoletas. Quem ganhou cartoletas na rodada 1, na rodada 2 ganhou. Quem não ganhou, meu amigo, vai ter que se contentar em ganhar 4, 5, 6 cartoletas por rodada agora. É o normal do Cartola FC. Agora vamos continuar a escalação aí. O primeiro lateral, o Marcos Rocha, do Palmeiras. O cara que rouba muita bola, pelo menos sempre foi assim, né? Esse ano ainda não está muito bom no Cartola FC. Mas vai jogar contra a Chapecoense e pode ser muito bom para essa rodada dar uma assistênciazinha. Eu acredito que o Palmeiras seja o time mais favorito da rodada. Portanto, não pode faltar alguém do setor defensivo do Palmeiras em qualquer time nessa rodada, na minha opinião. Norberto, lateral do América Mineiro. Muito bom também. Está com a média boa e pensando em valorização ele pode ser uma boa. Porque ele custa 11 cartoletas e está com a média de 7 pontos. Claro que a gente não está escalando para valorizar. Mas pensando em valorizar pode ser uma boa também esse Norberto aqui. Beleza, rapaziada? Jogando contra o Vitória, que se demonstrou ser um time bem frágil. Pode ser que ele se dê bem. Ruando, Flamengo, jogando fora de casa contra o Ceará. Pode ser que saia com esse SGzinho lá, né, cara? Porque o Flamengo costuma dominar os jogos lá no Nordeste. E eu acho que o Ceará não vai impor muito jogo contra o Flamengo. Acho que o Flamengo deve vencer esse jogo. Talvez sofra um pouquinho, mas deve vencer. Eu acredito até com uma certa facilidade. Sou flamenguista, rapaziada. Talvez eu esteja sendo clubista aqui agora. Mas eu acho que o Flamengo é bem favorito para esse jogo também. Beleza? O seguinte, zagueiro Victor Cuesta do Internacional. O cara já roubou, se eu não estou enganado, nove bolas nesse campeonato, em duas rodadas. O cara pode ser uma boa. Custa 14 cartoleiros, está com uma média de sete pontos. Pode ser uma boa para valorizar também. Mas é isso aí, eu acho que ele pode ir bem. O Cruzeiro ainda não fez gol no campeonato. Então, pode ser que saia com o SG. E também o Cruzeiro tem bastante jogos em seguida, um do outro aí. Pode ser que poupe bastante. Então, o Victor Cuesta, sem dúvida, é uma boa para essa rodada. Primeiro meio campo, Lucas Lima dos Santos. A gente sabe que o Lucas Lima não costuma ser um bom jogador para cartola. Mas início de cartola, jogador barato. E pode ser que seja uma boa jogando contra a Chapecoense. Uma assistênciazinha que ele der, já pode fazer a diferença aí na nossa pontuação. Beleza? Lembrando que é um time barato. Não dá para você ficar escarando o Lucas Paquetá, o Otero. Porque o time é barato. René Júnior, do nosso querido Corinthians. Pode ser uma boa também. Ano passado era muito mito jogando pelo Bahia. Esse ano, pelo Corinthians, ainda não deu uma mitada boa no cartola FC. Mas a gente sabe que pode acontecer. Nessa partida contra o Atlético Mineiro fora de casa, eu acho que o diferencial vai ser o meio campo. Portanto, eu acho que o René Júnior pode fazer umas roubadinhas de bola bacanas ali no meio. E essa é a minha aposta para um time bons e baratos aí. Outro bons e baratos aqui é o nosso querido Patrick, do Internacional. É aquele mesmo ditado que eu falei anteriormente. Que eu acho que o Cruzeiro deve poupar bastante. Então, ele pode ser uma boa. Custa 14 cartoletas. Tem uma média de quase 8 pontos. Então, pensando em valorização, pode ser uma boa também. E é isso. Keno, o atacante do Palmeiras, está como capitão aqui. Pode ser uma boa também, jogando contra a Chapecoense. Eu acho que ele deve deixar o seu golzinho. A média dele está bacana também para o preço que ele custa. Isso que vocês têm que ter em mente, se estiver pensando em valorizar. A média do jogador e o seu preço, beleza? A média dele está bacana pelo preço que ele custa. E eu acho que ele deve deixar um golzinho, cara. O problema do Palmeiras é que os três atacantes são prováveis de meter gol nessa rodada. E aí complica. Mas como o mais barato é o Keno, por essa razão ele está aqui. Beleza, pessoal? É o seguinte atacante, Rafael Moura, do América, jogando em casa contra o Vitória, que se demonstrou ser um time bem frágil. Pode ser uma boa também. Se ele não meter gol no Vitória, aí é complicado, né? O problema é que tem o Aylan lá, que pode meter um golzinho também. Tem o Serginho. Mas a minha aposta para essa rodada é o Rafael Moura, do América. Rafael Alemão, jogador do Paraná. Jogou bem contra o Corinthians. Foi o principal destaque do Paraná contra o Corinthians. Quase marcou um golaço ainda no Cássio. Acho que pode ser uma boa também. Custa apenas quatro cart... É... É, ele custa apenas quatro cartões e está com a média de seis pontos. Aí é complicado esse cara aqui. Eu acho que pode ser uma boa para valorizar, hein, rapaziada? Não sei, mas pode ser que seja uma boa para valorização, você maluco aqui. Mas é isso. Eu acho que para um time barato esse cara cabe bem. E é um cara que tem um jogo fácil, né? Contra o Sport, que também se demonstrou que está bem ruim esse ano. Então, eu acho que o Paraná... Não sei se vence, mas esse jogo deve sair bastante gol. E o Rafael Alemão tem tudo para mandar bem. Beleza, rapaziada? E o técnico aqui é o Rogério Micalho do Paraná. O técnico campeão olímpico. É isso. O Paraná eu acho que pode mandar bem. Pode vencer esse jogo. E o Rogério pontuar bem. Se você tiver mais cartoletas, o melhor técnico é o Roger Machado do Palmeiras. Beleza? Aqui, se você quiser trocar algum jogador, qualquer um do Palmeiras pode ser uma boa aqui nesse setor ofensivo. No meio-campo, o Lucas Paquetá do Flamengo eu vejo como uma boa e tal. Também tem o Everton Ribeiro, rapaziada, que é um jogador bem barato. Mas o problema é que o Everton Ribeiro está com menos 5 a última nota dele e eu não sei como seria o critério de valorização para ele. Pode ser que seja um perigo escalar ele, mas ele custa bem baratinho. Pode ser uma boa também pensando em valorização. Beleza? E aqui nas águas, se você puder trocar o Ruan pelo Everton Ribeiro, também pode ser uma boa. Mas a princípio está bom o time assim. E no gol, na minha opinião, o melhor goleiro para rodar é o goleiro do Palmeiras. Mas o problema é que ele é um tanto mais caro, né? Para um time barato, esse aqui eu acredito que tenha ficado bom. Deixa eu ver quantos que ele custou aqui. 102 cartoletas, rapaziada. A média de cartoletas, rapaziada, até o momento, no Cartola FC é de 121. Então todo mundo pode escalar esse time aqui. Vou mostrar como ele ficou no campinho para vocês. O vídeo já deve estar meio longo. Mas é isso aí. Beleza, gente? Assim ficou o time aqui no campinho aqui. Rapaziada, eu deixo as coisas meio ampliadas assim porque eu sou deficiente visual. Aí para ficar mais fácil de eu ver e passar uma informação bacana para vocês, eu faço isso. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. Se inscreve lá no meu canal. Se não for inscrito, é claro, dá uma força para o Batista também. Sabugo o like que o cara é fera, o cara manda bem. E além de tudo, é humilde para caramba. Eu conheço ele e sei que estou falando. É isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até mais.